Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter o que? As melhores piadas sobre bêbados, parte 3 É isso mesmo, a gente até teve parte 1, foi sucesso total Parte 2, nem se fala, é a parte 3 a gente veio aqui pra trazer O melhor das piadas sobre bêbados da internet Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui do lado Tem um botãozinho pra você clicar, tem o nome inscreva-se Você clica e já deixa logo o gostei Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Quando tiver vídeo novo aqui, você assiste Aqui no canal a gente sempre tem na terça e na sexta-feira Tem vídeo pra você não perder Se você quiser acompanhar o meu dia a dia Tem o meu Instagram, o primeiro link da descrição Então vamos deixar de enrolação e vamos embora pro vídeo Vamos embora menino Um bêbado chega na entrada de uma boata e acompanhado de um amigo É você Diz ele para o porteiro Poderia me dar uma informação E o porteiro diz Fale logo É que eu fiz uma aposta aqui com meu amigo E eu queria confirmar com você Fala aqui pra ele É ou não é verdade que a privada daqui é de ouro? Nisso o porteiro gritou olhando pra trás Simão, tá aqui o conde que cagou no seu trombone Um bêbado chega na estação e pergunta ao segurança Que hora passa o último trem? Respondeu o segurança Às onze e meia E o bêbado insiste E que horas são? Até aí o segurança estava calmo São dez horas Então o bêbado enche o saco e cochila O segurança deixa ele perder o trem e avisa às onze e trinta e um Ô rapaz, o trem acabou de sair E o bêbado responde Ah, agora eu sei que eu posso atravessar Um cara chega num bar e fala assim pro garçom Ei, eu aposto com você Trezentos reais Que eu mijo naquele copo Que tá uns dez metros de mim Sem deixar cair nenhuma gota de xixi O garçom olha pro cara Olha pro copo e fala Eu aposto E é claro que você não vai conseguir Então o cara olha pro copo Se concentra e começa a mijar Ele mija no bar, nas pessoas Mija na cara do garçom Menos no copo E o garçom ria Ria porque tinha ganhado trezentos reais Então o cara foi até o final do bar Pegou o dinheiro com dois homens Pagou ao garçom E o garçom disse Eu não tô entendendo Você acabou de perder trezentos reais e ficou feliz? Você tá vendo aqueles dois caras no final do bar Eu apostei com eles seiscentos reais Que eu mijaria no bar Na cara do garçom Em tudo quanto é canto E que ele iria ficar contente E queria começar a rir com a cara de bocó Um sujeito entra num bar e diz para o dono Eu queria que o senhor me pagasse uma bebida O dono responde que não Com maior descaso Ah mas eu tenho aqui uma coisa impressionante Se eu lhe mostrar você me paga uma bebida O homem fica intrigado e pede que ele mostre O cliente tira do casaco um baralho com cerca de trinta centímetros de tamanho O barman fica perplexo com aquilo que nunca tinha visto um jogo de cartas tão grande E resolve pagar uma bebida ao homem Alguns copos depois o dono do bar resolve perguntar para o freguês onde é que ele conseguiu aquele baralho É que eu encontrei um gênio que concede desejos O homem fica empolgado e pede ao homem que lhe mostre o gênio para ele pedir alguma coisa também O homem dá a lâmpada ao sujeito que esfrega até que aparece o tal gênio Dizendo o seguinte Meu amo Eu vou lhe conceder um único desejo Mas seja rápido porque eu quero dormir de novo O dono do bar sem vacilar pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça Eu quero um milhão Um milhão em notas O gênio estala os dedos e de repente o bar fica entulhado de botas Botas? Eu pedi um milhão em notas e não botas Essa droga desse gênio é surda, é? E o bêbado responde Mas é claro Ou você acha que alguma vez eu pedi um baralho de trinta centímetros? Um sujeito entra no bar e pede uma bebida O barman é um robô e ele serve um coquetel perfeito e pergunta Qual é o seu QI? E o homem responde Cento e cinquenta Então o robô inicia uma conversa falando dos fatores do aquecimento global Da espiritualidade, da independência ambiental e da teoria das cordas Da nanotecnologia e por aí foi O cara ficou impressionado e resolveu testar o robô Saiu, deu uma volta, retornou ao balcão pedindo uma bebida Novamente o robô serve um drink e pergunta Qual é o seu QI? E o homem responde Deve ser um cem Imediatamente o robô começa a falar agora sobre coisa de futebol Super modelos, comidas favoritas, corpo de mulher E esses assuntos semelhantes O cara ficou abismado Mas ao sair do bar resolveu fazer um novo teste com o robô Volta, pede outro drink E novamente a bebida sai perfeita O robô inocente lhe pergunta Qual é o seu QI? O homem disfarça e diz que é um cinquenta Então o robô se inclina no balcão e diz bem pausado E aí, vamos reeleger o presidente novamente? Eu tinha lá em casa dez garrafas de cachaça da boa Mas minha mulher me obrigou a jogar fora Eu peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo Peguei o quinto copo e joguei a rolha na pia e bebi a garrafa Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto A sétima garrafa eu peguei o resto e bebi na pia Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa Joguei a nuna pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto O décimo copo eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia O bêbado entra num velório e ouve a viúva em lágrimas comentar Meu marido é tão bom, morreu como um passarinho Logo em seguida entra outro bêbado também se encostando ali por perto Como foi que ele morreu, hein? Pergunta o bêbado curioso e o primeiro responde prontamente Olha, eu não sei muito bem não, mas parece que foi uma pedrada com uma baladeira Na porta do fórum, o bêbado vê um juiz de direito vestido a caráter Passa por ele e brinca Salve lindo Ao que o juiz vira-se pra ele com os punhos fechados e berra Salve o que, rapaz? Salve lindo pendão da esperança Numa praia do litoral estava uma bela morena, ainda virgem a se bronzear na areia Quando acaba adormecendo E sem que ela percebesse, um siri entrou nas suas partes Já a tardezinha ela acordou e foi embora pra casa Começando a sentir uma coceirinha lá embaixo que tava incomodando No dia seguinte ela foi ao médico pra resolver o problema Então o médico sugeriu uma pulmadazinha pra aliviar a coceira No dia seguinte lá estava ela novamente E então o médico já preocupado, pois não havia resolvido Disse a morena É, você tem um sério problema e você tem que fazer amor com o primeiro homem que você encontrar E perder essa tal de virgindade A morena saiu desesperada do consultório e encontrou com o bêbado caído pela sarjeta e pensou É esse aí mesmo Levou o bêbado para o hotel mais próximo, começou a tirar sua roupa e se jogou em cima da cama O bêbado já alucinado tirou tudo e caiu sobre ela, mas ela avisou logo Vai devagar que eu sou vizinho Então o bêbado se organizou, quando ia começar o serviço O siri saiu da nova toca e caiu na pose de guerra, de frente pro bêbado Então o bêbado encarou ele e retrucou Qual é, cabaço? Você vai me encarar mesmo, né? Um bêbado é abordado na rua por uma senhora que segura fortemente por uma bíblia O senhor quer ser testemunha de Jeová? O bêbado olhou pra ela e perguntou Por quê? O que foi que ele fez pra estar sendo processado? Um bêbado entrou no ônibus e sentou do lado do cobrador Depois de um tempo o bêbado disse Se minha mãe fosse uma vaca e meu pai um boi, eu seria um bezerro Se minha mãe fosse uma gata, meu pai um gato, eu seria um gatinho Se minha mãe fosse uma galinha, meu pai um galo, eu seria um pintinho Daí o cobrador cansado de escutar perguntou E se sua mãe fosse uma quenga e seu pai um viado, você seria o quê? Aí eu seria cobrador de ônibus Um bêbado ao chegar em casa decide tomar um copo de água Porém devido ao seu estado etílico e da pressa Não observa que no copo havia um pequeno rato vivo E ele acaba engolindo Ao notar o que havia acontecido, ele fica desesperado E vai ao primeiro hospital que encontra Na realidade não era um hospital, era um hospício E o médico que atendeu ele não era um médico, era um doido vestido de branco Então o bêbado ainda apavorado explica o que aconteceu para o tal médico Esse apanha um pedaço de papel, escreve a receita e devolve ao bêbado Que vai na primeira drogaria preparar o medicamento O farmacêutico a ler a receita pergunta qual era o problema Após a explicação do bêbado ao farmacêutico O farmacêutico começa a rir e diz Faz sentido O doido havia escrito no papel Tomar um gato de duas em duas horas e colocar uma ratoeira na bunda Dois bêbados ficaram até tarde no bar e perderam o último ônibus Resolveram então passar a noite no hotel Mas o gerente sonolento disse Só temos um quarto vago com uma cama de solteiro Não tem importância não, nós somos como irmãos Respondeu um dos bêbados No quarto apagaram a luz e se deitaram de costas um para o outro No meio da noite um deles acordou e chamou o companheiro João, tem um cara deitado comigo na cama Engraçado, na minha também tem Eu vou tirar ele daqui Eu também Os dois se viraram e começaram a brigar Até que um deles caiu no chão João, o cara me derrubou E eu derrubei o outro aqui, pode vir para a minha cama Um bêbado chega no bar e pergunta Ô Manoel, você tem aí uma caixa de cerveja, hein? E Manoel responde Pois não, qual é que você quer? Casa, Antártica, Brahma? Pode ser qualquer um, eu só quero para me sentar Dois bêbados andam em uma rua deserta Quando dão de cara com um pé de manga Eles começam a jogar pedra e já cansado José fala para João João, tem um tempo pouco que nós estamos aqui jogando pedra E não derrubando nenhuma manga Vai procurar uma escada, homem? Depois de um tempo José chega com a escada Está aqui a escada, João Agora suba para ver se tem alguma madura, José José já em cima do pé de manga fala para João Essa daqui está madura É mesmo? Apoitão dessa para a gente jogar pedra nessa daí Um bêbado no busão pergunta para o cobrador Mozinho, esse busão passa em Petrópolis? E o cobrador Sim, sim O bêbado tornou a perguntar Mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis? Sim, meu senhor, esse ônibus passa em Petrópolis E o bêbado tornou a perguntar Mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis? E o cobrador já a pé da vida fala Meu amigo, esse ônibus passa aqui até no inferno Mas na volta ele passa em Petrópolis O dia já estava nascendo quase seis da manhã E quando batem na porta A mulher tende ver o marido com aquela cara de que a noite foi boa Completamente bêbado O cabelo bagunçado A roupa amassada Cheia de marca de batom E um cheiro forte de um perfume feminino Louca da vida a mulher grita Vai canalha, fala Fala agora, me dê um único Um único motivo pra você chegar às seis da manhã em casa Ele responde sem pensar duas vezes Ué, o café da manhã Um cara fortão vai no bar e fala pro garçom Me dê uma cerveja aí Se não, o garçom gemendo de medo diz Claro, claro Nisso chega um anão fraco, magro, raquítico, molóide e fala pro garçom Me dê uma cerveja aí, se não O garçom já irá de pergunta Se não, o que? E ele responde Se não, pode ser guaraná Dois bêbaros conversando quando um pergunta Por que você bebe? É pra afogar as mágoas E resolvem? Que nada, elas aprenderam foi a nadar E aí, gostou de verdade? Foi bom pra você? Porque pra mim foi maravilhoso Pense num vídeo bom Piada de bêbado sempre cai bem Sempre é muito engraçado As pessoas riem, gostam bastante E se você gostou de verdade Compartilha esse vídeo com seus amigos Manda nos grupos do WhatsApp E esquecer de clicar no gostei Tiago, clica no botãozinho que tá aqui do lado Deixa o seu like É muito importante E ajuda a divulgar o canal Porque nós temos uma meta de quê? De 200 mil inscritos aqui no canal Já chegamos a 172 Até o exato momento que eu tô gravando esse vídeo Mas a nossa meta é chegar a 200 Até o final do ano, né? Eu conto com a sua colaboração Com a sua contribuição Se cada pessoa daqui conseguir pelo menos Um inscrito aqui pro canal Meu amigo, a gente chega fácil, fácil Nesse número de 200 mil Todo mundo hoje em dia tem YouTube Manda pra ele Peça pra ele se inscrever Que aqui sempre tem novidades Sempre tem vídeos novos Que vai agradar com certeza Porque aqui é diferenciado, meu amigo Você está com dúvida Querendo saber como é que foi o show A minha primeira apresentação O que eu posso dizer é que foi sensacional Foi maravilhoso A galera foi Se divertiu Curtiu Aplaudiu Deu muita risada Infelizmente eu não posso compartilhar Esse show Porque é apenas 5 minutos Era uma apresentação de iniciante E eu não quero divulgar todo o meu trabalho Na internet ainda Porque eu ainda estou em um processo De amadurecer essas piadas Então Só mesmo a pessoa indo Pra assistir ao vivo Mas no Instagram Eu soltei um pedacinho Vou deixar lá Se você quiser acompanhar Segue aqui no Instagram O primeiro link da descrição Vai ter um trechinho lá Do que foi a apresentação O primeiro show do humorista Tiago Dias No mais Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não se esqueça Tem vídeos novos Que estão rolando aqui Os últimos vídeos estourados Vão estar aqui pra você assistir E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Fui Tchau